Eu também Eu tenho batalhado Por isso eu valorado Não pensem que por ser gente Tudo o que tenho Só me ha chegado Está muito equivocado O sudor de minha frente É o que me ha costado A vida dá muitas boletas Eu tenho comprovado E aqueles que há bom tempo Intentaram tumbarme Mas não nos loraram Graças a Deus estou de volta E sempre me las seguimos chambeando Em mente de uma pessoa Que recordamos ao viejo E a que você se encontre Adocente Sempre eu o llevo Dentro de meu peito Siete letras E como pantera Andava de negro Cinco letras É meu nome Cinco letras É meu transporte Os trailers Abriendo rotas E por carretera São as que recorrem Também me subo a minha carro Sempre que o alcalde Diga quando e onde Mi delirio Son as amas Também junto Con as armas Donde quiera Me acompanhar No me dejan Solo De veras Me encanta Con o teca de la mano E vai estar relajado Esa hierba mala Que se escuchen las guitarras La vida ruina No falta Porque ruina Foi mi vida Pero no me quejo Hay frijoles en agua Ai nos miramos de con Que allá en Villajuares Que ruene la banda Diga quando e onde 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 Diga quando e onde